E aí galera, beleza? Pessoal, trazendo mais uma novidade pra vocês e dessa vez galera, No Rest, um jogo de terror que acabou de chegar, o jogo tá fresquinho galera. É que vai contar a história do nosso personagem né cara, que vai passar por uma cidade, só que essa cidade galera não é bem o que aparenta, você vai acabar ficando preso lá com um assassino sanguinário. O jogo parece ser muito ótimo, os comentários que eu vi, todo mundo falando bem, falando que pode ser um dos melhores jogos aí de terror pra smartphone atualmente cara, será? Vamos ver hein. Infelizmente galera, o jogo não tem legendas em português, mas tem legendas em espanhol, quem gosta de espanhol pode colocar, beleza? Já coloquei aqui o jogo tudo no máximo, o jogo é gratuito, mas o jogo tem propagandas como você pode ver aqui ó, no canto de cima, no ADS né. Então simbora, vamos dar aqui um new game. As velas são ilimitadas pra te ajudar. Já começamos com uma cartita aqui. Mr. David Bowers. Eu informo você que você deve sair ou deixar minha propriedade no endereço, não. É, você deve deixar minha propriedade. Você deve deixar o apartamento em pelo menos 72 horas depois que você recebeu essa notícia ou essa notificação. Porque você está atrasado, né, com o aluguel. Beleza. A renda atual é, não, é atual de 1.200 dólares né. Se você pagar o total de débito, você tem 7 dias para pagar. Se você não pagar, eu vou tomar as devidas decisões, né. Então, doideira, hein. Já começou, já estamos numa estrada. Estrada. Interessante, hein. Vamos ver. Quando o jogo lançou, o jogo já saiu com mais uma atualização recentemente. Ih, rapaz. Estilo Outlast andando de carro, hein. Bem, chegamos numa cidade aqui. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Beleza. Press and drag to hold. Cara, o jogo está bugado, galera. Olha isso. Eu joguei a primeira vez e ainda continua. O boneco fica pulando sozinho. Clique duas vezes para correr. E pular. Agachar. Abre a mochila. Temos velas e a gente pode assistir algumas coisas também para... Clique no botão aqui para saber o que você tem que fazer. Isso parece uma longa viagem. Eu devo pegar e colocar gasolina. Cara, está muito bugado isso. Olha isso. O boneco fica pulando sozinho, cara. A gente vai ter que botar gasolina, né. Olha isso, cara. Parece que isso não é usado há muito tempo. Eu acho que o tanque está vazio. Fechado. Tem um item lá dentro, cara. O que está me... O que está me matando é isso, cara. Esse boneco se mexendo. Tinha alguma coisa ali, cara? Olha isso, cara. Que triste, mano. O boneco fica andando sozinho. Pulando sozinho, mano. Sei lá. Vamos ver se tem algo aqui. Não tem nada. Beleza. Vamos explorar. Cara, o jogo é interessante. Mas o que está matando é esse boneco pulando aqui toda hora. Caindo. Sei lá o que ele está fazendo da vida dele. Vamos cazando aqui. Onde eles estão, né. Cara, o problema é que atrapalha. Por exemplo, se você tiver parado para abrir alguma coisa, o boneco vai ficar fazendo isso toda hora. Aí quebra, né. Aí quebra a corrente, filho. Eu achei que tinha melhorado, porque quando eu joguei, foi na primeira no lançamento. E já saiu uma atualização depois disso e aparentemente não resolveu. Tá vendo? Buga, cara. Você não consegue. Abriu. Hello. Tem alguém aí. Já achamos uma vela. Então, a gente pode usar. Provavelmente o dono da estação de gás, né, do posto de gasolina, no caso, mora aqui. A família. Eles sumiram? Eles se foram? Cara, poxa, cara. O que está matando é isso, mano. Talvez eu encontre alguma coisa no segundo andar. Cara, para de pular, mano. Fica quieto aí, velho. Olha isso, cara. Galera, se você já jogou esse jogo, eu quero saber se o de vocês também está assim. Beleza? Ou se é só o meu, cara. Eu realmente achei que fosse melhorar com a atualização, mas... Você achou mesmo que ia me dar um susto, cara? Você achou mesmo que ia me dar um susto com isso? Pelo amor de Deus, aqui já é acostumado a jogar jogos de terror, meu amigo. Tá, a gente vai ter que subir, né? Tá, eu posso usar aquela janela. Vixe, rapaz. Passou alguém, hein? Tá, a gente vai ter que usar a janela. Legal, vamos pegar aqui a escada para a gente colocar lá na janela. Cara, até agora o ponto negativo é isso, ó. O personagem fica quieto. Que agonia, meus amigos. Que agonia. Pior que eu vi, que eu me pelei desse jogo já. Né? Num canal gringo. E o jogo estava normal, cara. Não sei por que ele está fazendo isso no meu. Não sei se é algum bug. Mas se você jogar o jogo, deixem aí nos comentários que eu quero saber. Beleza? Se também está com esse bug ou não. Qualquer coisa eu vou ter que desinstalar o jogo depois. Tipo, só é chato porque atrapalha para você fazer as coisas às vezes, cara. Beleza, conseguimos entrar. Com certeza vai começar a dar merda agora. Mais uma vela. Ah, eu não achei... Olha, isso que eu estou falando, ó. Você consegue uma eternidade para conseguir fazer as coisas. Tá, acho que a gente... Alguém andou, não andou? Alguém andou, hein, cara. Tá, abre aqui a mochila. Tá, do Gás Station. Tá, fecha aí. Vamos sair, então. Olha a merda que vai dar agora, quer ver? Pega a gente pelas pernas, ó. Beleza, agora a gente já sabe que tem que ir lá. Só abrir. Cara, que cidadezinha. Loucura, mano. Beleza. Entramos. Para com isso, cara. Dá para de pular, meu filho. Tem que achar uma que está cheia, né? Ai, que saco, cara. Até o botão também de pegar está bugado, cara. Não sei por quê. É melhor... Vou ter que abaixar. Ó, está vendo? Até o botãozinho de... Beleza. Pegamos aqui já a vela... A gasosa. Eu acho que agora a gente pode meter o pé daqui, né? Vamos ver. O carro do cara é bem bonito, hein? Interessante. Beleza. Acho que agora a gente pode meter o pé. Nossa, mano. Do nada uma ventania. Muito gelado. Vai, filho. Abre a porta do carro. Onde está todo mundo? Melhor eu dar o fora daqui. Beleza. Simbora. Bem, eu achei que fosse ser mais terror. Pelo menos nessa parte aqui. Mas não foi não, né? Vamos ver na próxima. Ah, cara. Então a gente vai ter que... Para desbloquear o nosso próximo nível aí, a gente vai ter que assistir uma propaganda. Eu não vou assistir porque a minha internet está desligada. E eu não vou fazer mais não porque senão vai dar spoiler para vocês, né? Então se vocês quiserem jogar, o link vai estar na descrição. Deixem aí nos comentários também para ver se o jogo estava bugado ou não. Lembrando que hoje ainda tem vídeo lá no canal do Jubileu. E um jogo bem interessante, bem diferente de todos que vocês já viram. Acho que vocês vão gostar, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.